Alachem, eu tô bronze ó, olha lá no meu nome, na cabeça do boneco Isso não é bronze, eu sou filha da puta, isso é tipo quantas partidas você tá jogando, caralho E como é que eu vou saber quantas eu joguei? Fala aí quantas eu joguei Por isso é preto, mano Aqueles caras ali ó, aqueles caras verdinhos ali, jogou quantas então? Fala, Gui, como que eu não me conto lá que você joga? Os verdinhos ali pegou quantas então? Eu não sei, porra Ah, então o que você tá falando, moleque? Tá, vai tomando seu cu, vai Eu tô bronze e já era Ah, bronze, bronze, foda-se Não, não, o Nicolás tá chegando, o vizinho lá de Foz, tá tomando o cu O que? Ele escuta, ele repete tudo A prima do Shen, cara, querendo dar É o Jack, eu ensinei ele É o Jack safadão, olha É, aí o Marco veio do meu, né? Ah, eu também, velho, eu vou ensinar, porque me ensinaram, tem que passar o legado Legado de noiado Shen irado Vai tomar no seu cu, Nick Shen irado Ah, Shen, você tem que lançar esse nick, cara Shen irado É o meu cheiro pó, por acaso, porra? E aí, Shen, esse PC aí, ó Não é o meu não, cara, vai dar erro de relatório de novo essa porra aí, porra E daí erro de relatório nem vou não dar Tá bom Vamos lá, então, vamos lá Bombo B Nunca pensei que seria tão fácil Bombo B Vamos lá, que vai fazer granada, vai Cuidado com a bang Fogo no buraco Granada de fumaça Esses dois é alto, mano Ah, quero ver agora Caralho, calma Quero ver agora os alto A missão foi um sucesso Fogo no buraco Cuidado, Bombo Fireball Fireball Bombo posta na B Granada de fumaça A missão foi um sucesso Ah, um sucesso Granada de fumaça Bombo B Clash Bomb Cuidado com a bang Clash Bomb Keep going Bombo, bombo, bombo Bombo no buraco Sucesso Blackfish Tudo bom Toma Fire in the hall Clash 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 venceu o trabalho extra igual a mais dinheiro olha a fumaça fogo no buraco Cuidado com seus olhos acho que eu caí igual a base eu acho que é E aí A gente está vindo? Fale o globo! Fale o globo! Fale o globo! Parada! Vai dar meu nome aí, filho! Você saiu de quê? Pim! 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 doину! Pim! O que foi que foi a DOING 10? O que é isso, cara? É um lagalho, cara. Tem que der no pé. Ah lá, eu pinguei 10, filho. O problema é o Joker. O Joker entra, fode todo mundo. Olha lá, olha lá. Caralho, cara. O Joker tá lagando o jogo, cara. Moleque lixo, cara. Moleque lixo. Quinta, 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 quinta. Olha, cara. Olha a fumaça. Soco, libura. Fumaça. Eu entrei agora, sei o quê. Mata, porra. Moleque lixo, cara. Fala um chocunduá ali, bro. Granada. Aí, Gui, eu fudei meu pé de novo, segunda hora, hein. Vou foder seu pé. Eu fudei meu pé de novo. Ó, tem um meio, um MF, um MF. Ah, muito lag, cara. Ah, o Joker tá me lagando, velho. E aí, cara? Ah, que o que é isso? Cara, só ele tá na sala que o pingue buga, velho. Não vou sair da sala, não, velho. Tomar no cu, cara. Essa porra. Ih, porra, já viu o que tá aqui, velho? Falhamos. A C4 foi plantada. O lag lixo venceu. Não vou olhar o cara. Não vamos perder tempo. Ah, agora achei a ensaio. O pingue... Fumaça. O problema sou eu, né? Olha a fumaça. O problema sou um bosta. Cuidado com seus olhos. Eu tô jogando, mano. Mano, porra. Flash. Flash. Esse cara tá tudo dentro da porra da base, cara. Ah. Ah, eu continuo na lagada, cara. Vencemos. O Global Risk venceu. Não vamos perder tempo. Olha a fumaça. Pode dar bom, viado. Bora ganhar aí, cara. Que lixo. Vem, não mata. Cuidado com seus olhos. Fogo no buraco. Oh. Bande. Olha o que há, brother. Mas esse fogo é de lá, mano. Dois mil de pingue, brother. Amei, pô. O jogo é ruim, é mesmo. É mesmo. É mesmo. Não pode ficar parado com o barco, brother. Não dá, filho. Eu tô com mil de pingue. Quero pãozinho. Tá com dois mil de pingue. Não faz favor de matar cinco aí todo round, cara. Olha lá, meu pingue. Tem que comer o pão. Não sai, filho. Olha a fumaça. Fumaça. Uma louca. Fire in the hole. Boa, Gui. Arrega eu. Ah, vai. Não dá, não dá, não dá. Fogo no buraco. Cuidado com seus olhos. Eu já tinha saído dali, velho. Oh, psicopata. Ah, não vou jogar mais, não, viado. Foda-se. Vai, que foi? Cadê, cadê? Tá jogando ainda? Tá ligado. Tem que ligar, senão, hein? Oh, ok. A C4 foi plantada. A C4 foi plantada. Ó, PORRA. Tá jogando. Vem no seu? Mano, faltado. Mas vai perder essa, porra. Falta do errado. Derrota não é uma opção. Jogando Smokes! Três minutos. Eu já logo. Flash! Como essa granada aí? Eu vou chá de corte. Você ia subir aí e pular? Sai. Sai. Lá me sopa de um palhão. O Global Risk venceu. Eu vou jogar sem não, cara. Olha o lag, velho. Vai ter que me ser a outra, cara. Vai ver o ping e volta igual que aconteceu. Eu vou jogar mais um. Bora logo, cara. Não, cara. Tá vendo, velho? Por isso que eu paro de jogar isso. Por isso que eu fico jogando paladins. E ainda se zém querer depois da rating, velho. Fala como que joga uma partida assim. Fala. Só isso, mano. Só isso. Só isso. Tchau. Tchau.